Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje, como você viu aí no título, na capa, vai ser sobre mitos e verdades de morar na Irlanda. Se você ainda não me segue no Instagram, fica aqui o meu convite, o conteúdo lá é ótimo e é em tempo real. Eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas nos stories, perguntando para as pessoas suposições sobre o que seria morar na Irlanda para quem ainda não deve morar na Irlanda e a galera que já mora aqui ajudar também com algumas suposições e experiências deles. E aí eu fui respondendo nos stories o que era mito e o que era verdade. Só que assim, eu recebi, gente, eu contei porque eu planilhei tudo e deu 112 suposições. Uma melhor que a outra, abordando diversos temas diferentes e aí eu percebi o tanto que a galera sabe algumas coisas que funcionam na Irlanda de maneira correta, mas ao mesmo tempo muita gente tem uma visão completamente distorcida do que é a Irlanda de verdade. E depois de mais de quatro anos morando aqui na Irlanda, eu meio que consigo ter aí uma experiência para poder falar para vocês o que é mito e o que é verdade. Então fica à vontade para deixar nos comentários mais dúvidas, sugestões e a sua opinião sobre o que eu falar aqui no vídeo. Porque assim a gente pode trocar essa informação e outras pessoas podem ler e aí todo mundo se ajuda, combinado? Então eu coloquei aqui, ó, tá aqui, não sei se vai dar para você ver todas as suposições. Eu tirei um print de tudo e aí eu selecionei, eu tirei as repetidas e tal, selecionei umas aqui e aí eu vou falando para vocês conforme o vídeo. Acho que não vai dar tempo de falar todas, então eu vou tentar falar as mais, as não repetidas, as mais relevantes, enfim. É isso, vamos começar. Facilidade de viagens. Isso é uma super verdade. Depois que eu voltei para a Irlanda, eu comecei a viajar muito mais por dois motivos. Aqui na Europa a gente tem as companhias low cost, que significa baixo custo. Então tem como você viajar pagando muito pouco na passagem aérea. E você provavelmente já deve ter ouvido falar na Ryanair, que é uma companhia em que as passagens são muito baratas. Só que assim, você tem que ficar esperto com esse negócio de passagem barata, principalmente na Ryanair, porque lá tudo você paga extra. Então se você quiser levar uma mala maior, você tem que pagar extra, senão você só pode levar uma mochilinha pequena. Se você quiser escolher assento, você paga extra. Então presta bastante atenção na hora de fechar o valor dessas passagens, porque meio que às vezes vale a pena você comprar na Airlingos, por exemplo. Que não é tão barata quanto a Ryanair, mas lá tem tudo incluso. E aí você vai de forma mais confortável. Então já é uma dica aqui um pouco de viagem pra quando você estiver morando aqui na Irlanda, tá? Mas sim, facilidade nas viagens é uma verdade. A gente tá aqui pertinho de tudo, na Europa, de um monte de coisa, de vários países. Então às vezes é mais barato você andar, pegar um avião, uma passagem aérea, do que pegar um Uber. Acho que alguém falou isso aqui. Depois eu acho essa pessoa. Então sim, facilidade de viagens é muito verdade. A Maria Tô falou qualidade de vida e poder de compra. Isso é uma verdade. Só que aí você precisa prestar bastante atenção no perigo da expectativa pra que isso não vire uma frustração. Qual é a qualidade de vida pra você? Qual que é a sua prioridade em ter questão de qualidade de vida? Se pra você qualidade de vida, por exemplo, for morar num local que faça calor o ano inteiro, então a Irlanda não vai te dar qualidade de vida. Porque aqui as estações do ano são bem definidas. No inverno, por exemplo, é outono e inverno, é um longo período de céu nublado e chuva. Então isso pra você é importante? Sabe? Então presta bastante atenção no que é a qualidade de vida pra você. Pra que você não venha achando que aqui sua vida vai ser incrível, impecável e aí chega aqui e você fica triste. E outra coisa que você precisa prestar atenção é qual é a sua realidade no Brasil e qual é a realidade que você vai viver aqui, mesmo que seja por um período. Então seu plano é vir, sei lá, como estudante de inglês. Então você vai vir pra você trabalhar, pra pagar a escola e etc e tal. Só que chegando aqui como estudante de inglês, dependendo da sua condição financeira, claro, você vai ter que dividir casa com um monte de gente, trabalhar horrores, e aí ao mesmo tempo você tem que estudar, tem que desenvolver o seu inglês. Então assim, às vezes no Brasil você tinha uma vida confortável, você tinha o seu trabalho das 8 às 18, você tinha uma casa confortável, um carro confortável. Então assim, qual que é o seu parâmetro de comparação? Preste bastante atenção nisso pra você não se frustrar quando você chegar aqui. Poder de compra, que ela falou que é uma coisa. Isso é muito verdade, porque aqui na Irlanda você consegue comprar muito mais coisas com o dinheiro que você ganha. E aí você pode comparar, por exemplo, as horas trabalhadas no Brasil, né, a remuneração de horas trabalhadas no Brasil com as horas trabalhadas na Irlanda. E pra poder você entender quanto que você vai, quanto que custa, quanto que você vai pagar em horas trabalhadas num produto. E aí você vai perceber o quanto que você precisa trabalhar menos pra comprar coisas aqui na Irlanda. A Mariana Alves falou assim, pensava que as ruas eram muito limpas, mas eles só limpam bem a sujeira. Isso é uma verdade. Quando você chega, pelo menos eu, né, em 2017, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu tive a minha primeira impressão, assim, eu peguei o ônibus no aeroporto, fui até o centro de Dublin e fiquei hospedada numa casa em Duncondra, que é Dublin 9. E aí a hora que eu desci do ônibus, eu olhava e falava, gente, mas que cidade limpa, é tudo tão limpo e etc e tal. E aí a minha primeira impressão, minha primeira conclusão foi, aqui eles não jogam lixo no chão, aqui eles são muito organizados, eles são muito limpinhos, etc e tal. Não que eles sejam desorganizados e porcos e não limpinhos, sei lá, mas eles limpam muito as ruas. Então, meu filho, quando, depois, no verão, por exemplo, o pessoal sai na rua e joga lixo no chão de comida, de bebida, de latinha, de não sei de quê, vira o caos. O negócio é que eles sempre estão com as maquininhas ali lavando, e eles lavam a calçada, eles lavam, tem até um caminhão que passa varrendo e lavando o asfalto. Então, assim, é tudo limpo diariamente. Então, meio que é... Ela falou exatamente isso. Pensava que as ruas eram limpo, mas na verdade, eles limpam muito bem. E é exatamente isso. O Luiz Paulo Castro, 98, falou assim, O inglês da Irlanda é um pouco puxado, e isso, às vezes, dificulta o entendimento. Isso é uma verdade. Isso aqui não é um mito. O sotaque do irlandês, é... Ele é um pouco puxado. Só que eu não vejo isso como sendo algo negativo, na verdade. Porque assim você consegue desenvolver melhor o seu listening, que é você escutar em inglês e conseguir entender pra poder responder. Então, se você for, por exemplo, conversar com pessoas, quando você for viajar mais pro interior da Irlanda, Cork, quanto mais pro interior você for, mais difícil é a dicção, a pronúncia do inglês, e pra você ouvir e você entender. Então, assim, no início é um pouquinho assustador. Porque aí as pessoas falam pra você, e você fica assim, Peraí, isso é inglês o que ele falou? Eu não entendi uma palavra. Mas eu prometo pra você que com o tempo melhora, e o seu ouvido vai conseguir entender melhor. E aí vem a vantagem, porque se você aprendeu inglês aqui na Irlanda, e você consegue entender os irlandeses, você vai pra qualquer outro país que fala inglês, e você vai tirar de letra. Porque você já tá treinado, já tá acostumado com um sotaque super difícil. Agora, um pouquinho disso é mito, se você levar em consideração Dublin. Porque Dublin é uma cidade muito polarizada. Então tem gente do mundo inteiro falando inglês com você. Então você vai experimentar todos os sotaques. E é uma coisa que, no meu primeiro... Nossos primeiros dois anos de Irlanda, a gente tinha, sei lá, um, dois amigos irlandeses. O resto eram pessoas de outros lugares do mundo. Porque o pessoal vem trabalhar aqui. É um polo de trabalho muito grande, Dublin. Então a gente tinha amigos da Rússia, da Alemanha, da Itália, da França, até daquela região ali da Ásia. Então... E todos eles falando inglês com a gente, né? Porque é a língua incomum. Então, tipo, eu tinha amigos de várias nacionalidades e só tinha dois amigos irlandeses. Isso é comum, principalmente você estando ali no coração de Dublin. Porque vai ter gente de todo lugar do mundo. E aí são sotaques super diferentes. Eu acho ótimo, tá? Eu acho ótimo isso. Eu acho que isso, na verdade, é uma vantagem. A Mayleal.g mandou Sofrer de sinusites nas mudanças climáticas. Isso é um mito. E aí alguém que tá me assistindo pode me corrigir nos comentários se você teve uma experiência diferente. Vou contar a minha experiência. Eu sempre tive problema respiratório. Tipo sinusite, rinite, vários desses problemas de alergia e etc e tal. E no Brasil eu sofria muito com isso. As minhas vias, essa parte, assim, do seio do meu rosto vivia extremamente inflamado e eu ficava fazendo tratamento e ia no hospital pra poder tratar. Era horrível. E depois que eu mudei pra Irlanda porque a Irlanda tem um período de chuva longo que é ali o inverno, né? Pega o outono e o inverno. E aí acaba que essa transição, né? Do verão pra esses outros momentos eu pensei que ia ser muito pior. Eu pensei que a minha rinite ia atacar super que eu ia sofrer muito no inverno. E, gente, eu fui curada. Não sei explicar. Depois que eu mudei pra Irlanda isso não aconteceu mais comigo. E quando eu falei sobre isso lá no Instagram várias pessoas mandaram Maria, eu também. Eu tinha crise de sinusite seríssimo no Brasil depois que eu vim morar aqui eu não tive mais. Então, assim, eu vou falar que é um mito baseado na minha experiência pessoal. Pode ser que eu esteja errada. Mas a minha sinusite não atacou mais e foi uma coisa incrível. Tá aí, olha só. A Irlanda sarando o nariz da gente. France.Toledo falou Imagina o que precisamos de sapatos roupas impermeáveis por chover muito durante uns meses. Exatamente. Isso é uma verdade. Porque, assim, o clima aqui na Irlanda ele muda várias vezes no mesmo dia. Então você vai ter ali um período de sol um período de chuva um período nublado um período ventando tudo num dia só, sabe? Todas as estações num dia só. Às vezes isso acontece com uma certa frequência. E aí você tá na rua chover... Só que, assim, existe uma diferença muito grande da chuva, por exemplo. No Brasil eu sou de Goiânia. Da chuva lá de Goiânia com a chuva aqui na Irlanda. Lá em Goiânia, quando chove, gente a gente fala... Não sei se você vai conhecer essa expressão tá caindo um toró d'água. Cai muita água. É uma chuva super forte aquela chuva torrencial mesmo, sabe? De país tropical. E aquele negócio... Às vezes alguns bairros que tem ali um sistema de esgoto ruim vai alagar, vai inundar vai dar problema e etc e tal. Aqui na Irlanda não acontece isso. A chuva ela é muito calminha. É tipo mais uma garoinha. Às vezes... Nem sempre é uma garoa. Às vezes é uma chuvozinha constante. Mas não é aquela coisa pesada. Então, assim, se você tá na rua você procura a briga e em cinco minutos vai passar e você sai, entendeu? Então, meio que... É um olha e segue o baile. E guarda-chuva aqui não funciona. Guarda-chuva aqui não funciona. Teve uma pessoa aqui... Peraí, deixa eu achar... Achei. A minha amiga mandou. A Ju Massotti. Não tem guarda-chuva que sobreviva. Isso é tão verdade porque aqui na Irlanda venta muito. Então, nos períodos de chuva é... O seu guarda-chuva... Você vai abrir o seu guarda-chuva e ele vai ficar ao contrário porque vai ventar. Você pode olhar nos lixos nas estações de trem durante esse período que tá cheio de guarda-chuva quebrado dentro do lixo. Então, assim, aqui na Irlanda use capa de chuva. E, geralmente, as roupas de frio já vão vir com um tecido que seja mais impermeável, que absorva menos água. Presta atenção nisso porque tem todo tipo de tecido, né? Então, quando eu vou comprar blusa de frio, eu procuro uma blusa que vá me servir como capa de chuva também. Então, aí, já resolve bastante. Sapato também impermeável. Esse é o truco. A Gabi Strimani mandou. Eu acho que todas as casas têm mofo. Isso é um mito. É um mito falar que todas as casas têm mofo, mas é uma verdade falar que muitas casas têm mofo, tá? Então, a Irlanda é um país muito antigo. E, principalmente, no centro da cidade, as casas são muito velhas. E muitas delas não têm renovação, não foi reformada, etc e tal. Então, você vai ver por fora uma casa linda, maravilhosa. A hora que você entra, ela tá bem acabadinha. E aí, depende da forma de aquecimento da casa, depende da qualidade da vedação das janelas, você vai encontrar bastante mofo nas casas no centro da cidade. Eu morei em três lugares aqui na Irlanda. Eu morei quatro. Eu morei um mês em Lucan, depois morei uns seis meses mais ou menos em Duncondra, Dublin 9. Morei três anos em Dublin 1, ali na Parna Street. E aí, agora, eu tô morando há oito meses em Balbrigan, que é condado de Dublin. Então, tipo, eu tive problema de mofo em uma das casas que eu morei. E era um negócio assim, gente, que eu tinha que lavar as paredes toda semana. Porque semana que vem já acabava, já tava tudo mofado de novo, era terrível. Mas esse apartamento que eu morei ali no centro durante três anos era super tranquilo de mofo, era ótimo, não tinha problema. E a nossa casa agora também é uma casa nova, né? Então, tá perfeito, impecável. A Jaquelinev mandou as Irish, Irish é um termo, em inglês, significa irlandeses, né? Ou, no caso aqui, ela falou as, né? Então, é irlandeses. Que as irlandeses são laranjas e escandalosas. Então, olha eu, né? Eu sou chata, eu tenho que falar, eu sou aquela amiga que tem que dar o toque, eu não consigo deixar passar. Mito, tá? Eu vou falar, isso aqui é um mito e vou abrir um alerta aqui pra gente falar sobre generalizar nações, generalizar país, cidade, pessoas. Toda sociedade, ela tem os seus grupos, né? De pessoas que se parecem. E... Mas a gente não pode chegar e falar que aquele país todo é dessa forma. Muitos gringos fazem isso com o Brasil. Quando chega na gente e fala assim, ah, mulher brasileira é isso, mulher brasileira é aquilo. E aí generaliza e acha que todas as mulheres brasileiras vão ser daquele jeito. E a gente não gosta de ouvir isso, a gente não se sente bem. Então, acho que da mesma forma a gente deveria evitar e não fazer isso com outras nações. Então, chegar e falar, ah, as irlandesas são laranjas, as irlandesas são isso. Isso é um mito, isso não é verdade. Inclusive, eu tenho várias amigas irlandesas e nenhuma delas cabem nessas características. E se elas coubessem também, não tinha problema, cada um tem sua personalidade, tá tudo bem. Mas aí uma curiosidade que eu queria trazer que é sobre isso, falar, ah, elas são laranjas e tal. Por que que o pessoal fala isso? É, dentro dos próprios irlandeses, eles falam isso. Ah, LX Orange e tal. É porque elas gostam muito, algumas delas gostam de bronzeamento artificial. E eu não sei explicar, mas é um creme que elas passam, um negócio pra bronzear artificialmente, que fica num tom alaranjado muito forte mesmo. E elas consideram isso um padrão de beleza, esse grupo de mulheres que se bronzeiam artificialmente. E é bem diferente. É bem diferente e isso é uma verdade. A Ma Dublin mandou, a Irlanda parece com aquelas imagens de livros de testemunha de Jeová. E ou, o mundo perfeito. Então, vou falar que é uma verdade e também é um mito. Realmente, a Irlanda é linda e parece muito com aqueles bloquinhos de testemunha de Jeová que a gente recebe em casa no Brasil. Gente, parece demais. É muito bonito, tem muito verde. Você tá assim, andando pela cidade, do nada, você olha pra um lado, tem uma igreja de 100 anos atrás, lindíssima. Então, tem um castelo e tem muito verde, tem uns parques muito lindos. A Irlanda é linda. Agora, a parte aqui do mundo perfeito é um mito, assim, alerta mito gigantesco porque não é. A Irlanda tem muito problema com qualquer outro lugar do mundo. Por favor, não venha pra Irlanda achando que todos os seus problemas vão ser resolvidos e que aqui é perfeito porque isso é uma mentira muito, muito, muito grande, tá? Cuidado com isso. E aí, agora, vamos falar sobre o clima da Irlanda, que é um tema super polêmico e é o maior mito da história da Irlanda é sobre o clima da Irlanda. E aí, você, eu recebi vários, assim, por exemplo, a Laís Gallier mandou frio e chuva 80% do tempo. A DRA, acho que deve ser doutora, né? Tamaris Martins mandou frio e nublado o tempo inteiro. A Ligia Andrade mandou é muito frio, nublado e chuva toda hora. E aí, gente, vai, tipo, é porque eu não acho que não vou encontrar. Ah, aqui, a Melisa, Meliso Colini mandou muito difícil clima. Não, muito difícil, clima ruim e impossível de se adaptar. Aqui, ó. Aí, esse aqui já é uma pergunta, na verdade. do Lê Cé Santos. Da Lê Cé Santos. É muito difícil acostumar com o frio e a chuva o tempo todo? O P... P... A P. Consentino e Consentino mandou só chove. Não, e aí eu posso ficar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Achei mais uma. A Karen e Kurt mandou muito frio e nublado sempre. E eu posso ficar aqui horas e horas lendo porque muita gente mandou essas... Como é que é que fala? Suposições sobre a Irlanda ser frio o tempo todo, chove o tempo todo, nublado o tempo todo. Esse é o maior mito da história da Irlanda. Gente, isso não é verdade. A Irlanda tem as estações do ano super bem definidas. Então, a gente vai ter primavera, verão, outono e inverno. É isso. Você vai ter isso muito bem dividido. E no verão, pasmem, tem calor na Irlanda. No verão, a gente vai pra praia, usa biquíni. Se você não tomar cuidado com o protetor solar, você vai pegar insolação. Eu já machuquei várias vezes o sol no verão aqui na Irlanda. Esse ano mesmo, no verão, a gente foi semanas seguidas pra praia e passou muito calor. E aqui em casa a gente abria todas as janelas e não aumentava mais o calor. A gente tava com saudade do frio. Então, assim, você precisa entender o que é que você tá comparando. Eu vim de Goiânia. Goiânia é 30 graus no mínimo de janeiro a janeiro. É isso. A gente vive 24 horas de verão naquela cidade pro resto da nossa vida. Ponto. É isso que eu tava acostumada. Quando eu vim pra cá, eu me assustei muito que o outono ele vai ser mais chuvoso, as folhas vão cair sequinhas, igual a Sandy, né? As folhas caem no quintal. Louca. Deleta essa parte. Ou não. É, vai cair ali aquelas folhas lindas, maravilhosas e vai ficar mais fresquinho, vai ventar um pouco mais. O inverno. O inverno vai ter uns dias mais nublados, vai chover bastante, vai ser frio. Mas mesmo assim, se você comparar a Irlanda com outros países aqui da Europa, não é tão frio. Então depende do que você compara, depende do que você entende. Então não tem como você vir pra Irlanda na expectativa que você vai ter um calor de Rio de Janeiro, de Goiânia. Não vai, porque não vai. porém, você vai viver todas as situações certinhas. Tem muitos dias de sol na Irlanda. Eu tô fazendo uma campanha lá nos stories, todos os dias eu faço tipo uma menina do clima do tempo. Faço um stories pra falar como que tá o clima. Gente, olha o céu, tô aqui provando pra vocês que o céu tá azul, que hoje tá quentinho. Não, hoje tá mais nublado. Porque as pessoas têm essa ilusão, porque realmente nós ficamos muitos meses aqui de chuva, que é outono e inverno. Mas primavera e verão, gente, tem sol todo dia. É um mito. É um mito. Esse tópico era um tópico que eu queria falar muito. Eu estou aliviada de ter desvendado esse tópico pra vocês. Tá bom? Então tá bom. Vamos pro próximo. A Vic Salvador falou aqui trabalhar muito, mas ter uma qualidade de vida melhor que no Brasil. De novo, depende da sua comparação. Porque pode ser que você vá trabalhar muito aqui se você for vir, por exemplo, a galera que vem como estudante, eles fazem todo tipo de serviço que tem. Então eles vão trabalhar atendendo no banco, eles vão trabalhar lavando banheiro em algum lugar, eles servindo cerveja e sendo babá. Enfim, eles vão pegar qualquer emprego que aparecer pra eles poderem conseguir pagar o curso de inglês deles. Mas se você vier em outra realidade, como tipo a maioria dos meus amigos, como o meu marido veio pra trabalhar na área que eles trabalham no Brasil, você vai trabalhar igual ou menos que no Brasil. Vai trabalhar aí o horário das nove às cinco, que geralmente é o horário das grandes empresas aqui. E é isso. Então, assim, vai trabalhar mais que no Brasil, depende muito de cada realidade. Pode ser um mito, pode ser uma verdade. Agora, quando ela fala que a qualidade de vida é melhor que no Brasil, de novo, depende, né, do que você está fazendo referência a. Mas a qualidade de vida aqui na Irlanda, pra mim, é muito maior. É muito maior. Aqui eu me sinto muito mais segura, por exemplo. Eu saio na rua sem ter medo. Eu ando de transporte público, o trem, por exemplo, pra voltar pro centro de Dublin, eu vou de trem, geralmente. E aí o trem tem aquelas mesinhas. Eu pego meu notebook, que é um Mac, não é um computador barato, não é um computador que eu me sentiria confortável de fazer isso no Brasil de jeito nenhum. Eu coloco na mesinha do trem, abro e começo a trabalhar. E aí eu fico os 40 minutos de trem até chegar lá no centro. Eu fico digitando alguma coisa, trabalhando, termino, guardo, sem medo nenhum de que alguém vai me roubar aquele computador, que eu sem medo nenhum de colocar ele na mochila e sair andando pela cidade. Então isso pra mim é muito, muito, muito importante. Isso pra mim é qualidade de vida. É a gente trabalhar e não se assustar com o preço do supermercado, por exemplo. É ir no supermercado e poder comprar o que você quiser, derramar o carrinho e trazer pra casa e não atrapalhar o seu orçamento no final do mês. Isso pra mim é qualidade de vida. É essa paz e essa segurança de poder ter o básico, entendeu? E de novo, é muita minha experiência pessoal, então pode ser que alguém venha pra cá e não consiga viver dessa forma. Então eu tento ser o mais transparente possível com vocês porque eu acho que é muito importante você saber a verdade do que você vai fazer. Porque depois você chega no novo país, aí você larga tudo que você tinha que largar no Brasil pra poder investir nessa nova vida e chega que não é nada daquilo que você pensou. Não tem coisa mais frustrante e mais desesperadora que essa. Então o vídeo virou um desabafo, né? A Elinha Santos falou consegue fazer amizade com as pessoas de outra nacionalidade com facilidade? Eu vou dizer que isso é uma verdade mas que você precisa tomar um pouquinho de cuidado porque as outras culturas são diferentes da nossa cultura. Então certas coisas vão acontecer de forma diferente numa velocidade diferente. Então tem que ser um pouco mais observador quando você tá fazendo amizade com outra pessoa de outro país porque você não sabe como que as cartas funcionam, como que o jogo a roda gira pra aquela pessoa. Então a única coisa que eu te digo é vá com calma entenda os limites da pessoa como que ela funciona e sim é super possível fazer amizade com outras nacionalidades a gente tem amigos de várias pessoas do mundo e eu não achei que foi difícil achei que foi tranquilo porém tem isso, né? Tem tipo algumas coisinhas são diferentes então observa pra você poder não impor em cima do limite das pessoas e não incomodar e não parecer ser grosseiro quando na verdade você só não entende A arquiteta Kiccila É verdade que é difícil conseguir emprego? Não tem como falar se isso é mito ou verdade porque qual emprego? Qual área? Qual linha de atuação? Sabe? Qual mercado que você tá falando? Por exemplo TI é uma coisa que tem muita vaga aqui na Irlanda que as grandes corporações estão aqui tipo Facebook Amazon Google Yahoo enfim várias outras que eu posso ficar aqui horas falando Apple elas estão aqui então meio que tem muita vaga mas aí pra essas pessoas talvez vai ser mais fácil mas sei lá se você for fazer se for médico se for fazer ginecologia aqui na Irlanda eu acho que vai ser bem mais difícil existem duas listas que vocês podem conferir que são listas que dão visto então se você não tem cidadania europeia passaporte europeu enfim você precisa de um visto de trabalho pra morar aqui caso você não seja cidadã europeu e aí tem uma lista de profissões que dão visto de trabalho uma é a Critical Skills e a outra é a General Permit então dá uma pesquisada nessas duas vê se a sua profissão tá ali se não tiver se a sua profissão não tiver mas tiver alguma ramificação dela pra você fazer uma especialização e tentar moldar a sua carreira pra aquele ponto pra conseguir um visto de trabalho esse é um caminho muito legal não simples não fácil mas possível a Elis Regina falou eu me choquei enquanto as casas são velhas lindíssimas por fora mas bem acabadas por dentro isso é uma verdade não todas as casas mas muitas casas são assim principalmente lá no centro e aí falando sobre aluguel aqui na Irlanda a moradia aqui na Irlanda é uma crise é um problema é um ponto super negativo do país por quê? porque tem pouca casa disponível pra alugar então os landlords que são as pessoas que são donas daquelas casas que estão colocando ela pra alugar eles não se preocupam muito com os inquilinos eles não estão muito tipo eles colocam preços absurdos muito caro pra uma casa velha ruim pequena e se você não quiser tem outro desesperado querendo alugar então meio que sabe eles tipo tem um monte de gente querendo alugar vou colocar o preço altíssimo e aí virou uma crise enorme é super competitivo pra você conseguir alugar uma casa é bem complicado às vezes você paga caro pra um lugar que não é bom então assim essa é uma realidade do país esteja preparado pra isso ah e outra dica que eu tenho pra vocês é que Dublin é dividida em 24 partes Dublin 1 Dublin 2 Dublin 3 até Dublin 24 quanto maior o número do D mais novas e mais reformadas menos antigas vão ser as casas e talvez mais baratas também então quanto mais perto do centro Dublin 1 mais caro vai ser e a possibilidade de você achar uma casa que não seja super velha e etc e tal também é menor então na hora que você for sei lá olhar se você for vir por emprego dá uma olhadinha onde que é a empresa que você trabalha e se tem linha do Dart que é o trem daqui ou do Luas pra você poder acessar ela e aí você conseguir alugar um pouquinho mais longe porque essas duas formas de transporte são melhores mais confortáveis mais rápidas enfim e aí se você conseguir alugar uma casa perto da linha do trem ou da linha do Luas você consegue morar um pouco mais longe num D de um número um pouco maior economizar e morar melhor essa é uma dica muito legal a Re Cotes falou assim os irlandeses são considerados um dos mais receptivos da Europa com imigrantes verdade isso é uma verdade porém a gente precisa entender que lembra que eu falei o papo de generalizar ah porque uma pessoa foi gentil comigo então todas vão ser isso não é verdade existem casos de xenofobia aqui na Irlanda sim o que é xenofobia? é quando a pessoa tem preconceito com outra nacionalidade é com imigrantes e tal então assim eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito nenhum tipo de xenofobia nem nada mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a minha experiência pessoal não pode ser usado como argumento para definir um problema público um problema coletivo então não é porque não aconteceu comigo que o problema não existe né então eu já vi casos de problemas de xenofobia o pessoal ficar incomodado com a quantidade de imigrantes no país e tal mas se você for olhar estatísticas números e a minha experiência pessoal eles são extremamente receptivos e queridos assim eu não tenho nada a reclamar a Rafaela Faveri falou te prepara para caminhar muito essa é uma super verdade da Irlanda é uma coisa que eu não fazia em Goiânia primeiro porque é muito quente se você for caminhar a longas distâncias lá em Goiânia você vai derreter então é melhor você ficar horas no ônibus do que andar no sol quente é mas aqui na Irlanda as pessoas andam muito e é automático você começa a caminhar muito também eu não sei explicar porquê talvez porque o clima é mais gostosinho então meio que você se sente mais confortável mas quando eu morava ali no centro gente eu olhava no mapa eu tinha um compromisso que era sei lá 2, 3 quilômetros eu ia a pé tranquilamente e é uma coisa que eu não fazia no Brasil isso é verdade aqui a gente caminha muito e outra coisa é que aqui a gente não usa salto para as pessoas que gostam de usar salto e tal não é que não usa porque é proibido ou porque ninguém usa não é isso é porque você caminha tanto que com o tempo você só tem sapatos confortáveis então eu só tenho sapato, tênis essas coisas assim super confortáveis para longas caminhadas e se você andar na rua observando o pé das pessoas está todo mundo assim eu acho isso muito legal na verdade o Edenilson Gomes 22 falou assim como ah na verdade ele mandou uma pergunta como é alugar a casa e ter animais de estimação portos pequenos de estimação portos pequenos são aceitos ou existe dificuldade lembra que eu falei para vocês sobre a crise imobiliária e o problema de alugar a casa aqui se você tem um animalzinho esse problema ele aumenta um pouquinho porque a maioria das casas a grande maioria não aceita animais porque eles tem medo que você vai danificar os móveis as casas aqui na Irlanda os apartamentos quando você aluga ele já vem imobiliado então você entra só com as suas malas já vem com sofá fogão todas essas coisas geralmente vem sem a maioria das vezes vem sem tv e sem microondas mas assim é muito pouco já vem geladeira vem mesa vem cama vem sofá vem tipo a casa guarda roupa armário a casa vem imobiliada e aí a galera tem medo que o animalzinho vai danificar esses móveis danificar a própria estrutura da casa ou do apartamento então assim é bem difícil achar pet friendly então quando você for alugar lá no daft ou qualquer outro site que você for olhar isso às vezes até em grupo de facebook mesmo é... pergunte ou procure por pet friendly né que aceitam animais e é complicado não é simples viu é um problema a mais a Leila Gerasol mandou é mais barato mandar de avião pra outro país que andar de uber dentro da Irlanda gente isso é uma super verdade uber aqui na Irlanda é super caro pelo menos lá em Goiânia se você comparar uber com táxi o uber vai ser mais barato que o táxi pelo menos na minha época era muito mais barato aí eu cheguei com esse pensamento aqui na Irlanda mas na verdade quando você chama o uber vai vir o táxi porque você só pode ser uber se você tiver o imposto lá a autorização que é a mesma autorização que o táxi tem então são os táxis que operam o uber aqui na Irlanda vai vir um carro amarelinho escrito táxi tudinho pra poder te buscar do uber e acaba que se você comparar com o mytaxi não, agora é free now o nome era mytaxi antes agora é free now com o free now que é o serviço de táxi aqui o táxi sempre fica mais barato que o uber ainda fica caro mas fica mais barato que o uber e sobre você ser mais barato você pegar um avião pra ir pra outro país a minha primeira viagem aqui na Irlanda em 2017 foi pra edimburgo e eu paguei 15 euros ida e volta eu paguei 10 euros pra ir 5 euros pra voltar de Dublin pra edimburgo e se você pegar um não vou nem falar uber se você pegar um táxi por andar no táxi uns 20 minutos vai dar 30 euros então é super verdade amei essa suposição da lenda gente, vou ler a última suposição aqui pra gente encerrar o vídeo que eu imagino que esse vídeo já ficou enorme se vocês gostaram desse formato por favor deixem nos comentários se vocês tem mais dúvidas mais suposições pra fazer deixem nos comentários como sempre eu respondo todos e tento ajudar o máximo de pessoas possível e... sei lá indiquem suposições que eu posso criar lá no Instagram pra trazer mais conteúdo desse jeito pra vocês a Jaque MSQT mandou Maria, fala a respeito de serviços telefônicos qual você usa e qual você acha que tem o melhor custo também desde que eu cheguei na Irlanda no meu primeiro dia de Irlanda eu contratei a operadora Tree que foi na época a que mais fazia sentido pra mim porque eu pago 20 euros por mês e aí eu tenho internet ilimitada é... posso ligar pra outras operadoras Tree sem custo e tem um valor lá um crédito que eu posso é... ligar pro telefone fixo ligações internacionais é mais caro mas como eu tenho internet ilimitada eu ligo por WhatsApp pros meus familiares e amigos no Brasil e em outros países e aí resolveu e a outra coisa boa da Tree é que esses 20 euros que eu falei pra vocês que eu pago todo mês eles são acumulativos e eu posso usar esses créditos pra outras coisas eu posso usar esses 20 euros pra pagar o YouTube sabe? o YouTube Premium você paga aquela mensalidade eu posso usar pra pagar aplicativo tanto na Apple tanto no Android é... eu posso usar pra comprar livro música tudo que seja ali dentro do celular eu posso comprar pra pagar Netflix então esses 20 euros Amazon Prime enfim posso ficar aqui horas Spotify falando coisas pra vocês eu posso usar ele então eu não usei ele por um tempo eu deixei acumular até uns 200 euros mais ou menos e aí eu coloquei um monte de mensalidade e agora eu tô pagando várias mensalidades de stream de várias coisas com esse saldo que tá lá então pra mim esse é um benefício porque eu tô pagando 20 euros tô tendo serviço mas eu posso usar aqueles 20 euros em outro serviço eu acho isso excelente sobre cobertura já falei pra vocês os locais que eu morei é Lucan Dublin 1 Dublin 9 e Balbirga todos esses locais eu não tive problema nenhum de cobertura inclusive aqui na Casa Nova a gente ainda não tem Wi-Fi porque como o nosso o condomínio é novo eles ainda não terminaram de instalar as fibras de internet no chão inclusive essa semana eles estavam instalando em breve deve ter e a gente mudou em dezembro tô gravando esse vídeo pra vocês em setembro ou seja já tem o que 8 meses 9 meses não sei fazer conta é que a gente tá usando só a internet no celular então eu tô subindo o vídeo pro YouTube eu tô respondendo vocês eu tô postando Instagram o Sheldon tá trabalhando normal ele trabalha em casa então ele faz as reuniões dele escreve os códigos dele faz tudo 100% com a internet do celular que é excelente e é ilimitado então assim eu super recomendo a Tree eu gosto bastante deles tem várias outras operadoras mas como eu nunca tive experiência com elas eu não sei se tem uma mais barata agora ou não porque eu não pesquisei mais mas na época essa era a melhor opção tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo eu falei tanto gente minha garganta tá até seca e muito obrigada por ter assistido não esqueça de deixar o seu like de comentar que me ajuda demais com a divulgação aqui no YouTube até o próximo vídeo um beijo tchau 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 Tchau